Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível com seu vestidinho preto, indefetível Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como ninguém Conhece arte mesmo e eu me conheço bem, sou em qualquer lugar bem, às vezes me esqueço E finge que não finge, ao ignorar eu sei que ela me domina no primeiro olhar Música 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 Nós começamos o nosso curso no segundo dia, desde que estivemos aqui. Nós começamos com uma grande overview do que o campus era como, e nós vimos diferentes labs. No segundo dia, nós começamos a trabalhar com a robot. É basicamente um programa de três dias. O primeiro dia, nós vamos assemble a robot e aprender sobre motores. O segundo dia, nós vamos aprender sobre a programação. E no terceiro dia, nós vamos testar e reprogramar até que a robot foi perfeita. E o nosso robot foi perfeito. As coisas que nós aprendemos, primeiro, o fato de que há aplicação em todas as partes do curso, foi fantástico. Quando nós aprendemos sobre circuit boards, nós tínhamos um circuit board. Nós aprendemos como pintar, como pegar e colocar os objetos. Quando se trata de assembling robôs, nós fizemos isso nós mesmos. Quando se trata de programação, nós fizemos isso nós mesmos. Eu acho que foi bastante fácil, especialmente, e foi muito simples. Na verdade, nós somos anos, desde um campo de tecnologia, nós não sabemos nada sobre robôs e circuitos, mas foi muito divertido. Mas, basicamente, foi fantástico. Absolutamente fantástico. E nós recomendamos que você faça isso novamente. Eu gostei de todos os robôs. Sim. 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 O que você me suplicava, por favor, cariño, perdóname E uma noite mais, te metiste em minha cama E o orgulho se quedou tirado abaixo do corcho Eu sempre digo que não e logo te quero, torero Um lato com o cabelo de meu coração Sei que nada te importa, meus sentimentos, torero Lava tu pantalha em minha ilusão Sin embargo, eu te deseo como um torero Quando bailas no ruedo, com o toro de meu amor Juegas com ilusão e estimas, te quero, torero Aunque tu me lastimas, meu coração Arriba Ai, torero Porque depois de quererme sempre te marchas Me dejas como la encarcha Dime, se em tu beso que puedo hacer É uma triste faena a que me haces Me quiebra e um desplante Pero a veces dulce como la miel E uma noite mais, te metiste em minha cama E o orgulho se quedou Tirado abaixo do corcho Eu sempre digo que não e logo te quero, torero Um lato com o cabelo de meu coração Sei que nada te importa, meus sentimentos, torero Lava tu pantalha em minha ilusão Sin embargo, eu te deseo como um torero Quando bailas no ruedo, com o toro de meu amor Então eu te amei